Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal, nesse vídeo aqui eu quero bater um papo com vocês a respeito do jogo Elden Ring eu consegui o acesso antecipado graças aos caras da Nimo e também da Bandai, eu não ia mais jogar, vocês sabem que eu quero ter a experiência completa quando o jogo for lançado, vai ser lançado dia 25 de fevereiro ou 22 de fevereiro de 2002, então falta pouco mais de 3 meses e eu não quero descobrir nada aqui no jogo, quero apenas dar uma olhada em como está o desempenho, como está o gráfico e tal só que o jogo estava liberado aqui para mim e eu estava de bobeira aqui e falei assim, vou dar uma jogada no Elden Ring vou dar uma explorada lá pelo mapa, não vou fazer muita coisa, vou só andar um pouquinho para ver como estão os cenários e tal e eu acabei chegando na graça, agora não se trata mais de acender fogueiras, nem espadas, nem luzes você precisa acender a graça e as luzes que ficam brilhando perto da graça te guiam até ela eu cheguei na graça onde a gente encontra a Faiê e a Faiê entrega para a gente um anel, onde a gente pode chamar o Cavalo Espectral e eu não tinha testado o Cavalo Espectral, eu estava tão preocupado em não ter nenhum spoiler do jogo por exemplo, eu não queria ver a Faiê, que eu tinha visto já uma partezinha quando ele soltar na primeira gameplay eu não queria saber o que ela falava, porque eu gosto de jogar uma vez só, eu tenho a melhor experiência eu não gosto de ficar repetindo as coisas, então eu não queria saber o que ela falava mas é justamente a Faiê que te entrega o Cavalo e bom, quando eu subi no Cavalo eu senti que a parada não está muito legal quando eu vi pela primeira vez naquela gameplay eu senti que o Cavalo poderia ser mais ou menos como é o Cavalo do Zelda se você jogou o Zelda Breath of the Wild, quando você não tem afinidade com o Cavalo os cavalos praticamente se mexem sozinhos, se movimentam sozinhos só que você é meio que controlado, como se fosse um Cavalo de verdade o Cavalo tem um comportamento ali bem realístico no Zelda é óbvio que isso não se encaixaria no Dark Souls porque o Cavalo foi inserido aqui para que tenha combate com o Cavalo então não faz parte do contexto do jogo é óbvio, mas por conta da movimentação do Cavalo eu pensei que o Cavalo fosse assim vendo, eu pensei que esse Cavalo está se mexendo sozinho o cara está tendo uma certa dificuldade para controlar ele para poder lutar com os inimigos e tal só que não é assim não você pega o Cavalo aqui, você tem total controle sobre o Cavalo inclusive o Cavalo tem um pulo duplo terrível e olha que eu sou fã de pulo duplo e também sou fã de Cavalos em jogos e aqui cara, não ficou legal por conta da mecânica do Cavalo ter sido feita para que haja combate com Cavalos e com inimigos que estão a Cavalo pelo mapa foi facilitado muito a jogabilidade ali e o Cavalo ele se mexe em qualquer direção o Cavalo fica tremendo ali para todos os lados o Cavalo ele se enrosca ali nas pedras assim com o seu Cavalo como o Cavalo do inimigo o Cavalo entra ali nas pedras e tal ele vai bugando é uma coisa que eu acho que não ficou bacana e é lógico que isso tudo foi facilitado para que haja combate com Cavalo só que a princípio pelo que eu testei aqui eu não quero testar muito não fiz nenhuma questão de tentar matar inimigos nem nada disso só queria testar como está a jogabilidade e cara, sinceramente eu acho que os caras podiam ter dado uma atenção a mais para isso já que a principal mudança do Elden Ring para o Dark Souls é que você tem um Cavalo e você tem as vezes a sensação de você estar montado em cima de um personagem do Dark Souls que tem uma skin de Cavalo e que corre o tempo inteiro só que além daquela corrida ali que é basicamente o Cavalo galopando ele é basicamente a mesma velocidade de corrida de você correndo com o boneco doidamente e o Cavalo também tem uma corrida que é ainda mais rápido o que vai facilitar é óbvio você andar pelo mapa mas a movimentação do Cavalo não está legal ela foi muito simplificada o Cavalo muitas vezes parece mal feito quando você simplesmente coloca o analógico para frente devido a alta sensibilidade do Cavalo ele parece que fica tremendo então é uma parada que está mal feita o Cavalo às vezes parece que ele vai se mexer e rodar no próprio eixo e eu não tenho certeza se a Bandai vai dar uma olhada nisso porque o jogo é um teste de conexão então provavelmente ele já está pronto eu acho que mais do que isso aqui serão ajustes que os caras vão fazer no jogo de desempenho e tal então cara está estranho está estranho eu não sei se isso vai atrapalhar as pessoas porque a galera que joga Dark Souls não se liga muito nisso não se liga no movimento dos personagens se os caras se os caras mexem em alguma coisa no combate ele vai colocar talvez um peso a mais no jogador isso vai atrapalhar na movimentação na destreza do cara na habilidade do cara enrolar e escapar dos inimigos e toda a fanbase é extremamente é difícil de aceitar mudanças mesmo que essas mudanças sejam para melhor então eu acho que o cavalo vai ficar sim e se a Bandai não tomar muito cuidado com esse cavalo ele vai ser uma uma máquina de memes né porque eu testei ali em alguns momentos até pular por cima das pedras e tal e o cavalo ele vai vai bugando assim por dentro das pedras vai pulando você consegue atingir locais inimagináveis com o cavalo e eles devem ter colocado isso até porque eles não tem uma mecânica de como por exemplo Zelda ou sei lá outros jogos de você poder escalar né também não sei se ficaria legal isso aqui mas o cavalo ele foi colocado para você alcançar alguns locais mais altos do mapa é uma outra coisa que me chamou atenção além desse cavalo você pode ver nessa parte que eu saio correndo igual um doido o cara nunca vai me pegar né porque esse cavalo caralho é extremamente rápido e eu acho que é aqui nessa parte que eu pulo por cima das pedras vamos dar uma olhadinha aqui nessa parte do mapa estava fechado eu não sei se está fechado porque eu joguei uma demo né mas olha agora eu dou o pulo ali ó foda-se filho ó não duvida que eu faço né então coisas desse tipo aqui você pode esperar e no jogo inteiro né mas conhecendo a FromSoft eu acredito até que terão lugares escondidos no jogo bem coisa de jogo japonês mesmo que você só vai acessar assim né pulando por dentro do bug aquela parada que você olha e fala não não é isso mas é para você pegar sei lá um determinado item alguma coisa que vai estar escondida você vai precisar fazer isso e isso não é algo que incomoda os fãs da série né mas sinceramente cara eu acho que 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 poderia ser melhor você tem a sensação de estar jogando de fato um o Dark Souls de mundo aberto cara pegaram o boneco do Dark Souls e enfiaram no mundo aberto você não nota absolutamente nada de diferente nada de diferente no Elden Ring para um Dark Souls né apenas pequenas melhorias ali tem o Stealth que eu falei que eu falei bastante o Pulo mas é basicamente ali pegou o Dark Souls pegou o Sekiro jogou ali no liquidificador os sons são totalmente reaproveitados isso desde sei lá desde talvez desde o primeiro Dark Souls né o barulho de você batendo com a espada o barulho de você tomando porrada você pegando os inimigos por trás tudo isso é totalmente reaproveitado e muitas coisas por conta talvez da limitação da engine bugs como por exemplo esse lobo que mais parece que voa do que pula não está legal os personagens prendendo ali no cenário quer dizer ou o personagem prende no cenário nas pedrinhas ou ele atravessa por cima assim simplesmente subindo em cima das pedras sem nenhum movimento condizente com aquilo ali eu lutei com alguns inimigos tá vendo o cavalo ele vai atravessando as pedras ali e cara sei lá é muito duro você ficar rodando em volta do inimigo com o cavalo e bugando o inimigo cara não sei não sei se isso aqui vai melhorar ou se sei lá se você vai ter alguma batalha épica em cima do cavalo a gente viu aquele dragãozão lá aquele dragãozão que a gente vai enfrentar no cavalo mas a princípio eu achei o controle do cavalo bem bem frustrante principalmente que ele fica se tremendo todo quando você tá simplesmente colocando pra frente ele fica tremendo assim parece que ele tá bugando um pouquinho ele treme porque a sensibilidade dele é extremamente alta o controle dele é muito preciso você tem sei lá você tem mais controle com o cavalo do que com o próprio boneco não sei cara não sei se isso vai agradar e tirando essa porra que o cavalo não tem nenhum peso nem você tem nenhum peso e não ficou legal você vê que até ali o cavalo ficou com a patinha mais em cima e tal da parada vamos ver eu só me senti na obrigação de fazer esse vídeo do cavalo porque muita gente perguntou sobre o cavalo no outro vídeo e bom uma outra coisa que eu queria falar aqui no no Elden Ring é que olha só o cavalo tremendo aí estou simplesmente botando para frente e o cavalo você vê que ele fica tremendo está vendo e é uma mecânica nova que precisava ter sido dado uma atenção a mais e eu não sei se a se a From Software vai fazer isso vamos lá outra coisa que eu achei que ficou um pouco estranho é você está no mundo aberto óbvio só que você ainda tem aquela mesma mecânica do Dark Souls de morreu ou todos os inimigos voltam eu não tenho certeza se os inimigos mais fortes voltam por exemplo esse daí eu acredito que esse aí seja um inimigo um pouco mais forte do que os outros provavelmente esse aqui ele fica agora aqueles grandões eu não sei se eles ficam e o que que vai acontecer em alguns determinados locais pelo que eu entendi você você tem que passar ali obrigatoriamente porque são lugares fechados como pontes e tal e as vezes ele tem alguns inimigos e é óbvio que você vai poder usar o Fast Travel na graça eu não tenho certeza mas provavelmente vai ter um Fast Travel na graça então você vai lá na graça e vai se 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 teletransportar lá pra pra outros lugares então você não vai poder não vai precisar percorrer aquele caminho que você percorreu novamente o que tudo bem é um é um é um jogo de mundo aberto mas essa facilidade de você de você simplesmente ir de um lugar pro outro sei lá vai acabar tirando um pouquinho da sensação de você estar no mundo aberto porque você vai andar ali é onde você tem que andar praticamente e não vai voltar naqueles lugares e eu sou um cara que gosto de aproveitar bastante no mundo aberto eu gosto de ficar andando eu gosto de dar uma olhada no mapa as vezes eu não gosto nem de fazer Fast Travel vou andando pra poder apreciar o que os caras criaram o trabalho que os caras tiveram e colocar cada coisa ali no seu devido lugar no mapa então quando a viagem é muito longa é óbvio que eu faço quando você tá lá pro final do jogo facilita pra cacete o Fast Travel só que eu acho que o fato dos inimigos voltarem por exemplo eu tô passando nessa parte aqui e tem um inimigo grandão ali eu não sei se você matar ele se esse inimigo vai voltar aqui nessa parte mas na primeira vez que você tá passando você vai falar assim vou enfrentar esse inimigo aqui pra ver o que ele me dá e tal você vai igualzinho Dark Souls vai ali na cautela e tal matou o inimigo ali ele dropou um item alguma coisa assim e a próxima vez que você passar aqui você vai enfiar aquele cavalo 120 km por hora e vai sair voado eu não acredito que os caras vão ficar ali matando tem muita gente que fica farmando depois que você que você descobre um jeito de matar o inimigo um pouquinho mais forte os caras ficam farmando pra upar o personagem mas eu não achei bacana essa mecânica dos inimigos voltarem assim aqui no no Dark Souls no Elden Ring né eu achei que talvez você matando os inimigos pelo menos os mais fortes eles podiam ser substituídos ou os mais fortes não aparecerem ali porque os inimigos eles aparecem exatamente iguais né você você morre o cara tá lá sentado na fogueira aí você vai lá enfrenta ele mata ele depois você vai lá e morre ou sei lá dorme e quando você sai o cara tá sentado na fogueira ali exatamente do mesmo jeito eu não sei se o jogo vai ter uma explicação pra isso né porque os caras botam alguma coisa na história do jogo que aí você fala assim nossa está explicado mas eu não curti essa 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 parada eu acho que o jogo poderia até não deixar nenhum inimigo botar sei lá você matou ali uma área que tem 10 inimigos quando você botar ali tem 2 tem 2 inimigos ali ou então a área foi tomada por lobinhos aparecem os lobinhos e tal pra que você não perca muito tempo ali que você progrida no jogo que isso não seja usado pra você farmar graça ou alma mas sei lá pra você ficar upando o teu personagem de forma artificial pra que você avance no jogo mais fácil e que isso fosse substituído pra uma evolução do personagem natural você vai andando pelo mapa igual num RPG fala assim não essa parte aqui os caras estão muito fortes pra mim eu preciso ir em outro lugar agora pra que pra que eu possa ficar mais forte pegar armaduras melhores armas melhores e voltar aqui nesse lugar me parece que não vai ser assim eu não sei nem se o jogo ele tem uma uma ordem né de locais que você tem que ir eu acredito que não acredito que é mundo abertão mesmo você vai matando quem você consegue matar e você vai evoluindo dessa forma então isso aumenta de fato a exploração do jogo né mas eu acredito que em determinado momento talvez até no início do jogo o cara se sinta cansado de ficar enfrentando os mesmos inimigos pegue o cavalo e corra 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 e quando ele achar um inimigo qualquer ali que dê um pouquinho mais de experiência ele vai ficar farmando a alma ali pra poder subir a força dele e assim o jogo fica um pouco mais mais fácil tem vários bugs bugs não mas vários macetes que a galera faz no Dark Souls pra ter uma trajetória mais fácil eu se eu não me engano fiz isso no Demon's Souls na caveirinha eu tava sentindo muita dificuldade de passar nas caveirinhas ali no início do Demon's Souls e peguei umas almas assim então o personagem ficou um pouquinho mais forte aí eu fui embora e consegui jogar na moral mas no início ali eu senti um pouco que já tava muito tempo também sem jogar os jogos da franquia depois eu fui embora depois você deslancha e você vai embora sai matando todo mundo inclusive os chefes você vê aqui também que muitos inimigos foram reciclados o carinha com um chapéu ali na cabeça do Kung Lao ele é na verdade na verdade um a caveirinha do Dark Souls até os movimentos dos ataques são exatamente iguais então a gente vê mais uma vez que muitas coisas foram reaproveitadas no jogo você vê que por exemplo o vento tá indo pra um lado aqui e a física da roupa do personagem é outra o vento tá indo pra um lado e a roupa do personagem tá indo pro outro acho que elas não se atentaram nisso isso não atrapalha nada mas dá pra ver que a roupa do personagem tem uma física própria não é uma física que tá ali atrelada com o cenário né então pessoal são alguns pontos aqui que eu que eu queria colocar porque eu sei que tem muita gente que quer comprar o jogo eu vi os comentários aí do último vídeo ó a caveirinha ó a caveirinha ó ó vê se não ele vai dar o ataque da caveirinha ó ó lá vê se não é a caveirinha do Dark Souls esses de bonecos então você vê aquela porra muita coisa reaproveitada tipo assim é como se cada jogo fosse uma evolução um do outro mas que pouquíssimas coisas mudam isso aí tem desde do primeiro Dark Souls é exatamente igual o inimigo tá no chão ali você não consegue chegar e cravar a espada em cima dele pra matar ele muitas vezes eu tenho certeza que o inimigo vai levantar e vai te matar né você vai ficar dando porrada ali você vai ficar capando a porrada por dentro do inimigo e ele vai ele vai te matar não tem a opção de você finalizar o inimigo no chão depois que você derruba ele e tudo isso são mecânicas que poderiam ter sido adicionadas pra que você sentisse que você não tá num Dark Souls né que você tá agora no Elden Ring e o Elden Ring ele é diferente do Dark Souls né é outra coisa tem mecânicas novas embora seja a mesma o mesmo núcleo né o cerne do jogo seja exatamente o mesmo você ter a sensação ali de que você tá jogando outra coisa e eu acho que não é só um cavalo e um mundo aberto que vai trazer essa sensação a sensação é que você vai tá jogando o Dark Souls de cavalo em mundo aberto por exemplo essa parte aqui eu ali ele diz assim tenta fugindo tenta correndo e você sobe no cavalo filho não ninguém te pega né o cavalo aqui tem uma parada mágica que você não pode entrar com um cavalo igual o Tiziano nos ambientes fechados mas se você pega esse cavalo aí você corre até o último inimigo né tirando as dungeons assim você vai correr doidamente né como se não houvesse amanhã e é lógico que cada um joga do jeito que quer né mas eu acredito que isso vai facilitar e o Dark Souls é aquela parada você acaba muitas vezes perdendo a paciência e você vai usar esse cavalo aí pra você poder atravessar os cenários de forma mais rápida bom uma coisa que a gente não pode tirar os méritos da From Software cara é a melhor coisa no Dark Souls no Demon's Souls no Bloodborne no Elden Ring pra mim é você montar a build do teu personagem pô cara são no Demon's Souls do PS5 eu achei que faltou armadura né os caras não botaram um mundo novo tinha as pedras quebradas ali que os caras podiam ter feito isso pô botamos o jogo novo fizemos de novo com mais conteúdo não os caras fizeram feijão com arroz ali né então eu achei que ficou faltando armadura mas no no Dark Souls e tal pô as armaduras dos personagens são show a parte né e os inimigos né o Dark Souls além de ser um jogo de sobre acender fogueiras também é um jogo sobre enfrentar bosses ah por que você enfrenta ele ah foda-se foda-se o cara tá ali você tem que matar ele cara não fica procurando explicação não cara onde não tem então os inimigos e os combates com eles são são épicos né você vê isso aí o o golpezinho ali do do Lodric né é muito parecido e você vê que os inimigos tem um cuidado que é maneiro né você não pode falar assim pô os caras não tiveram cuidado com os inimigos e tal os inimigos são genéricos e tal não parece que tem muitos inimigos aqui pra você enfrentar e eles são maneiros e os combates com eles são maneiros eu não sei se é fácil ou difícil eu sinceramente não 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 tentei matar né entrei aqui pra ver não quero saber o que ele me dá entendeu não quero saber nada disso eu só fui andando aqui e queria ver como é que é o combate e tal a gente vê que os inimigos estão muito bem feitos e e também as armaduras eu só vi as armaduras principais que tem aqui e uma outra armadura que tem do Vingador né que você mata os inimigos que estão levando uma carruagem ali o gigantão né você pega uma armadura que parece o Vingador e você vê que os caras tem um cuidado extremo né extremo as armaduras são muito maneiras em detalhar a parada né então as armaduras tem muitos detalhes e tal eu gosto de ler a história das armaduras isso daí cara você não pode tirar o mérito da From Software porque é a melhor coisa né pô eu pego a armadura ali tiro foto do meu bonequinho tem várias fotos do bonequinho lá no Instagram às vezes eu fico andando assim com o boneco só olhando o cenário e vendo os detalhes da armadura isso é muito maneiro né e é claro que você acaba explorando o cenário você fica explorando as paradas atrás dessas armaduras desses itens dessas espadas isso daí pra mim é o ponto alto da franquinha Dark Souls né eu acho que esse é o ponto alto eu acredito que muita atenção foi dada a isso sim porque nenhum Dark Souls né isso decepcionou decepcionou o Demon's Souls do PS5 mas porque era um remake do primeiro jogo né e os caras não tiveram trabalho de de fazer nada além do que tinha sido feito é que nessa parte que eu quis ver se o cavalo pula de um lugar muito alto mas eu acho que se eu tivesse dado um pulo duplo ali um pouco mais baixo o cavalo não teria morrido não sei bom pessoal eu queria só colocar esses pontos aqui pra vocês quero saber o que vocês acham do que foi colocado eu vi nos comentários vi que tem muita gente falando aqui tá um pouco decepcionado com o que tá vendo eu não acho que é pra tanto talvez o jogo não consiga trazer pessoas novas pra franquia mas os fãs do Dark Souls eu acredito que vão gostar né e é isso aí eu quero saber a opinião de vocês então eu vou ficando por aqui já falei pra cacete deixa a opinião de vocês aí nos comentários sobre os pontos que eu coloquei o que você achou do cavalão se você achou que o cavalo tá maneiro se você acha que o jogo né da forma que você conhece colocar um cavalo aqui ainda mais uns cavalos pra brigar vai ficar doido vai ficar bugado né deu pra ver aí nos combates que os cavalos dos inimigos eles passam por cima da pedra eles como os cavalos dos inimigos eles não caem do cenário mas eles se movimentam de uma forma muito louca eles ficam batendo ali numa parede invisível né e isso faz com que o cavalo fique tremendo e tal então bom a gente vai ter que esperar a versão final talvez quem jogou mais o jogo aqui quem quis ver mais sobre essa demo já tenha uma noção muito melhor do que eu do que isso só que eu não joguei muito e nem quero jogar né eu quero esperar a versão final ganhando a versão final eu vou ver tudo e é aquela parada né cara é óbvio que eu aqui eu tenho a facilidade de não pagar pelo jogo né então o jogo custa 250 reais eu provavelmente não vou pagar pelo jogo é o do PS5 que eu paguei né esse aqui eu vou tentar arrumar aí com os caras Danimo estão me ajudando e tal mas você aí que vai gastar o teu dinheiro suado dá uma olhada entre as opiniões eu não faço isso daqui pra ficar apontando falha nos joguinhos dos outros é porque eu não me sinto um youtuber de extremo sucesso eu me sinto um consumidor né eu me sinto um consumidor e quando eu pago alguma coisa que não vale a pena eu fico puto pra caralho né fico puto pra caralho então é isso aí pessoal eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos tamo junto é nóis e até a próxima fui